Energia maravilhosa hoje, uma frequência maravilhosa, entrando hoje todos nós nessa nave maravilhosa, nessa energia, com o Demis Viana, um convidado maravilhoso, eu sei que o pessoal tá todo esperando aqui. Boa noite, Demis! Muito boa noite, Wagner, uma satisfação aqui estar pela primeira vez no seu canal. Muito boa noite a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto e também para os amigos aqui da TV Galáctica. Demis, o tema hoje é um tema que realmente o pessoal tá esperando e querendo saber a origem de tudo isso que você vai falar hoje, você pode dar uma introdução pra gente mais ou menos? Sim, o assunto ele é bastante extenso, a gente tá fazendo aulas progressivas no canal e eu vou ter que fazer aqui uma introdução por quê? Porque eu acredito que muitas pessoas não estão enteradas do assunto, o assunto é muito vasto, na verdade a gente faz uma forma de módulos, estudo avançado, cada um estágio, porque são muitas coisas. É bom vocês compreenderem que toda a informação, os nossos paradigmas, os nossos sistemas de crenças, não passam de desinformação. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então a gente tem que ter uma nova concepção da realidade, abrir a mente pra novas possibilidades. E conhecer também a história, porque tudo foi alterado, tudo foi adulterado. Então no futuro, até me fizeram uma pergunta hoje no Telegram, no meu grupo do Telegram, que é arroba Demis Viana, a respeito das profissões do futuro. Então o que vai valer no futuro é o dom, é a vocação das pessoas. Porque os médicos vão ter que reaprender tudo de novo, os engenheiros vão ter que reaprender tudo de novo, os terapeutas holísticos levam vantagem no caso, você, Wagner. Mas mesmo assim vão ter que aperfeiçoar muita coisa, muita coisa vai ter que ser aperfeiçoada. Assim, demais. Você fala, nossa, tem tudo isso pra eu aprender ainda. Exatamente, tem tudo isso pra eu aprender ainda. E vai ser uma renovação total e absoluta. Então não fique preocupado, assim, porque o que vai valer no futuro não são os diplomas, não são as carreiras que você adquiriu aqui na 3D, mas o dom e a vocação natural das pessoas, porque nós vamos viver em comunidades. Então esse vai ser o padrão da nova sociedade, da nova economia mundial. Todos nós viveremos em comunidades. Então o sistema de governo arcaico vai se desmoronar, o sistema babilônico financeiro vai ser destituído, até o papel moeda vai deixar de ser, vai existir mais, que é o curso natural da Nessara Gessara. Então vai ser uma nova era dourada, assim, muito abrangente, que vai colocar, o homem vai evoluir muito rápido. É bom vocês entenderem que o tempo, ele acelera e desacelera. Então essa percepção de tempo contínuo que nós temos é uma ilusão. É uma ilusão. O tempo é uma ilusão. Então o tempo, ele acelera e desacelera muito rapidamente. A gente pode perceber isso na ressonância de Schumann. Porque tem horas que simplesmente ela para. Então parece que o tempo parou. Não é que o tempo parou. O tempo, ele pode ficar muito lento ou ele pode ficar muito rápido. O que está ocorrendo agora é uma aceleração no tempo. Então nós vamos evoluir num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo, todos nós vamos evoluir rapidamente. E é isso que está acontecendo através do flash solar, através dessa transformação no planeta. E hoje a gente vai abordar sobre o serviço secreto espacial. Vou dar os primeiros passos para vocês. Então, isto é bastante interessante. Se o Vagre quiser fazer alguma colocação a respeito disso daqui. A gente está com intimidade. E o que ele está falando sobre evolução é verdade. Eu, como um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio também. E a Karen, como terapeuta multidimensional. Que nós somos o casal galáctico, né? Que o pessoal apelidou a gente. Nós estamos nos preparando para irmos morar no sítio e fazer nossa plantação. Nós já temos três nascentes lá. Já estamos preparando tudo para a gente se mudar realmente para o sítio. Sair da cidade. Nós estamos aqui bem no centro de São Paulo, no Morumbi. Nós estamos a... O Denis morou aqui perto de São Paulo. Ele sabe aqui onde eu resido hoje. Eu conheço. Faz tempo que eu não vou aí, mas conheço. Então, lá, gente... Engraçado, né? Como é as coisas. Hoje eu adotei mais um cachorro. Eu tenho dez cachorros e estou levando para lá. Porque eu tenho uma energia, assim, com seres caninos. Eu falei com o Sarat Akumara, inclusive, Denis. Denis. Quando começou a pandemia... Não posso falar esse nome. Quando começou esse vento forte, né? Sim. Eu comecei com quatro cachorros. E, de repente, eu comecei a ver cachorros abandonados, passando fome. Especialmente pitbull. Eu adotei dois pitbull que ninguém queria. E hoje são os amores da minha vida. E fui adotando. E eu falei com o Sarat Akumara, o que está acontecendo comigo que eu estou querendo adotar tanto cachorro que está aparecendo na minha vida? Ele falou, olha, são seres caninos que estão vindo te trazer uma mensagem que a Confederação Intergalática está trazendo para te proteger e para te dar conhecimento que você pode ajudar não só uma pessoa, como os animais também. E isso foi um despertar na minha vida muito grande. E calhou bem no que você falou agora, por exemplo. Você falou, ó, terapeuta turística vai ter que aprender. E eu, gente, todos os dias aqui, na TV Galáctica, em cada pessoa que eu entrevisto, em cada tema que eu falo na minha live das sete e meia da manhã, eu estou aprendendo muito com vocês que colocam aqui no chat alguma coisa que eu nunca ouvi falar. Aí vocês perguntam, o que eu posso fazer? Aí eu vou pesquisar para fazer uma live no dia seguinte. E é bem isso mesmo, Dennis. Sim, a gente tem que ficar pesquisando o tempo todo. A gente não para de estudar. Tem noites que eu viro à noite estudando. Simplesmente vir à noite pesquisando, estudando, tentando encaixar os pontos. Entender o que está ocorrendo, de fato, no mundo. Então, falando sobre o Serviço Secreto Espacial, como surgiu o Serviço Secreto Espacial? Eu vou explicar aqui. Tem uma longa história. Então, o nosso mundo, ele está nesta dominação, nessa programação, na quarentena dos Arcontes, há mais de 25 mil anos. Então, em 1676, aí surgiu os Hot Tide, que dominaram os bancos, o sistema financeiro, através da especulação financeira, os títulos, títulos de dívida pública. Então, nós pagamos dívidas que já foram pagas 10, 20 vezes. Então, um anatocismo financeiro mundial. E eles criaram um império, uma dominação. E o Serviço Secreto Espacial, propriamente dito, ele surgiu na Alemanha nos anos 20, nos anos 10. Então, não foi nos Estados Unidos, foi na Alemanha, a origem do Serviço Secreto Espacial, com sociedades secretas que deram origem ao Partido Nacional Socialista, do bigodinho, que não pode falar, né? Mas a gente, todo mundo já sabe quem eu estou me referindo, né? Quem eu estou me referindo. Então, as sociedades secretas eram três. Três sociedades secretas. Que era a Sociedade Vril, que é bem conhecida, do Clube Hellfire, que já vem do século XIX, que eles utilizavam energia sexual negativa, magos negros e outras coisas mais, outras coisitas mais, vários rituais macabros, para catalisar, produzir essa energia que poderia, eles falam, né? Que poderia destruir planetas inteiros. O potencial era muito grande. Aí tem a Sociedade Vril, que foi liderada pela Maria Orsic. Maria Orsic, que era uma médium, que ela canalizava com os agatãs, os agatãs são os nórdicos e os reptilianos. Aí foi o primeiro contato da Alemanha com esses seres através da Maria Orsic. Aí tem outra sociedade secreta também, que é a Sociedade Thule. Thule, em alemão. Sociedade Thule. E nós temos também a Sociedade do Sol Negro. Interessante esse nome. Sociedade do Sol Negro Central. Também existiam essas três. Porque a gente sabe que tem um Sol Central de luz e existe um Sol Negro de luz, Sol Negro de trevas, desculpa, de trevas, que é exatamente o oposto. Energia oposta, a do Sol Central. Que tem a ver com destruição e aniquilação, que vem do IA. O que é o IA? A inteligência artificial. É como uma peste. Uma peste que vem do universo. É uma energia extremamente negativa que vai consumindo tudo. Vai consumindo absolutamente tudo. Ela vai levando à negatividade. Ela vai conduzindo os seres negativos também para a dominação. Ela induz o mais forte controlar o mais fraco. Ela funciona basicamente assim. Então, o que ocorre na hierarquia negra, da frota negra, dos ex-terrestres negativos? Os arcontes escravizaram os draconianos. Os draconianos escravizaram os reptilianos. Os reptilianos escravizaram os greys. E os greys escravizaram os humanos. E os humanos escravizam os animais, que são seres de segunda densidade. Então, o ciclo do mal que vai se repetindo interruptamente. Então, as pessoas que não respeitam a natureza, de certa forma, estão refletindo a imagem e o caráter desses seres do mal. É por isso que a gente tem que respeitar a natureza. É muito importante o respeito com a natureza. Então, essa hierarquia do mal, ela perdura até hoje. E o serviço de recado espacial, o que eles queriam? Eles queriam tecnologia. Eles entendiam que existiam os ex-terrestres, fizeram vários experimentos. A arqueologia mostra isso desde o tempo do Egito, da Suméria Antiga, dos textos. Então, tem muita prova arqueológica que demonstra a existência disso na Idade Média. Então, eles foram falar o seguinte, a gente precisa ter contato com esses seres. A gente precisa conhecê-los para a gente ter uma vantagem. Vocês estão entendendo? Eles queriam uma vantagem tecnológica. Aí, eles conheceram a Maria Orsic, da Sociedade Ivril. Olha, essa mulher aqui é especial. Ela era uma sacerdotisa. Ela era descendente da sacerdotisa do tempo de Atlantis, só que ela se perverteu, mas ela pendeu para o lado negativo. E ela também tinha, ela aliciou algumas garotas que eram chamadas de Garotas Vril. Garotas Vril. Tá ok, meus amigos? Aí, o que ocorreu? Eles foram para o Tibete. Então, ela canalizou o seguinte, o que nós precisamos está no Tibete, no Malaya. Aí, a SS, do Partido Nacional Socialista, do Bigodinho, tá ok? Foram para o Himalaia. E eles foram em vários templos, templos tibetanos, procurando os pergaminhos, os registros. E eles também ficaram sabendo sobre as Vimanas. Eu vou falar das Vimanas, Wagner? Não, eu não ouvi falar, não. Então, das Vimanas. As Vimanas é uma tecnologia de naves antigravidade, que falam, tem textos falando disso. Isso está na cultura hindu, está amplamente divulgado na cultura hindu. Só que eles acreditavam que isso era um fato. E eles foram procurar. Então, eles foram em cavernas também procurar textos secretos. E eles descobriram que existiam esses textos. E que, na verdade, os textos eram projetos, eram projetos de engenharia. De engenharia de máquinas antigravidade. Então, eles foram para lá. Como eles não sabiam decifrar os textos, eles levaram alguns monges para a Alemanha. Para eles decifrarem os textos. Para eles saberem os locais exatos. Até que, eles entraram em contato com os Agatãs. Os Agatãs são extraterrestres, que eles vivem nas entranhas da Terra, perto do Himalaia. Não confundir com Agata, que é outra coisa. Em Agata também existe um portal, só que é hiperdimensional. Estou falando de um mundo intraterreno. Eu já falo isso porque pode ter gente que pode confundir as bolas aqui. Então, a gente tem que deixar bem claro que é um povo intraterreno. são extraterrestres negativos. Os Agatãs são loiros dos olhos azuis. Então, eles tiveram afinidade com os alemães. Entendeu? Aí que vem aquela ideia de superioridade dos alemães, da raça ariana, que era superior. Toda essa narrativa foi criada a partir disso. Vocês compreenderam? E os Agatãs começaram a fazer amizade com eles, mas eles fizeram um trato. Olha, é o seguinte. É o seguinte. Juntamente com os reptilianos. Porque os Agatãs eles são aliados, os nórdicos, no caso, também são conhecidos como nórdicos, dos reptilianos. É o seguinte. Olha, vocês vão procurar para nós artefatos, artefatos religiosos, assim, bem peculiares que nós precisamos. Tá ok? E nós vamos passar para vocês a tecnologia de gravidade. Porque eles tinham os planos, eles tinham engenharia, mas eles nunca sabiam como fazer. Faltavam detalhes ali que estavam incompletos. Você não está entendendo? Estavam pendentes. estavam pendentes para eles terminarem essas tecnologias. Aí falaram, beleza. O que aconteceu? Lembra do filme do Diana Jones? Lembro. Lembro. Lembradores da Arca Perdida. Inclusive, eu fui para a Serra do Roncador. Serra do Roncador. Lá eu tive os contatos com os intraterrenos. Você falou dos intraterrenos. São minha paixão. É a segunda maior cidade intraterrena. Fica na... Posidum, se eu não me lembro. Posid, Posid. Ah, lembrei. Posid. Posid. Segunda maior cidade. Com um milhão e trezentos mil habitantes. A maior é Telos, que fica na Califórnia. É uma das maiores cidades intraterrenas. E sete raças intraterrenas, uma hora a gente pode falar delas aqui. Da César do Atizachar, que é bem legal mesmo. E a gente tem testemunho do Cory God, que fez parte do projeto Milab. Daqui a pouquinho eu falo a respeito do projeto Milab, que é o projeto de 20 anos. que, assim, os militares sequestram pequeninos e eles ficam com um processo de 20 anos para fazer em parte o serviço secreto espacial. O projeto Milab você pode procurar no Google. O projeto Milab você vai achar muita coisa. Isso é um fato, não tenho muito o que dizer. Então, voltando onde a gente estava, retornando aqui, rebobinando a fita. Você estava falando dos loiros. Isso, do Acordo. Então, eu estava falando dos caçadores da Arca Perdida. Então, foi exatamente isso. Eles foram procurar a Arca da Aliança, porque eles achavam que era um dispositivo hiperdimensional, tecnológico. Eles procuravam artefatos de todos os tipos, o Santo Graal, também eles procuraram. Aquelas caveiras de cristal, já ouviu falar das caveiras de cristal? Então, eles também procuravam todo que é tipo de artefato que tivesse origem religiosa, mística, eles procuravam. e eles trocavam, porque assim, para os alemães, não havia, não tinha serventia alguma esse tipo de artefato. Mas, para os nórdicos e reptilianos, era um dispositivo, era um dispositivo, ah, ele mostrou aí, que interessante, bem legal, bem legal, caveira de cristal. Exatamente. Então, eles achavam, eles viam isso como dispositivos, dispositivos hiperdimensionais. Só que nós, para os alemães, não sabíamos como usar isso. para eles não serviam a nada. Eles queriam antigravidade, eles queriam armamento, eles queriam vantagem tecnológica, é isso que eles queriam, prática. Então, eles trocaram. É o seguinte, nós estamos aqui com os artefatos, vamos trazer para vocês. Para vocês terem uma ideia, a Arca da Aliança, como relata na Bíblia, ela derreteu a muralha de Jericó e conseguia produzir o maná, que era uma substância que podia prover todas as suas necessidades, nutritivas, que você precisasse, apenas consumindo aquilo. Isso lembra bastante os preadianos, os aquiturianos, que eles tomam uma espécie de elixir e o elixir já é o suficiente para suplir todas as suas necessidades, não precisa de qualquer outro tipo de alimento. Só isso já é o suficiente. Existem alguns outros seres também, esses terrestres, que nem precisam de alimento, eles produzem o próprio alimento, eles são autossuficientes. Imagine isso. Eles produzem o próprio alimento deles, são totalmente autossuficientes. E o que ocorre é que, depois que isso aconteceu, eles fizeram essa troca, aí eles inventaram o primeiro protótipo de disco voador, que foi o Bell, chamado Bell. E os americanos ficaram sabendo disso. Ficaram sabendo disso. O William Tompkins foi engenheiro do Serviço Secreto Espacial, o William Tompkins, falecido, o William Tompkins, ele foi engenheiro da NASA, então, uma pessoa que tem uma credibilidade enorme e ele faz esse testemunho. Então, foi convocado o almirante Rico Bota. Rico Bota era um marinheiro de terceira classe. Imagine vocês. Eles tinham almirantes ali da escola militar, estudados, com doutorado, com tudo que vocês possam imaginar. O Tompkins falou é o seguinte, para essa missão, esses caras não vão servir. A gente vai precisar de um cara que não tenha nada na cabeça, tipo, você está do zero, para a gente começar tudo de novo, ensinar tudo de novo para ele. Tudo de novo. Então, pegaram o Rico Bota, que era um homem de terceira classe, semi-analfabeto, só para vocês terem uma ideia, semi-analfabeto, e ensinaram tudo para ele do zero. Novos conhecimentos, uma nova forma de entender as coisas, para ele estar apto à sua missão. E qual era a missão do Rico Bota? Ir para a Alemanha, levar espiões e entender o serviço secreto espacial alemão. Entenderam? Só que nesse meio termo da espionagem, essas três sociedades secretas da Alemanha não gostavam do... Não gostavam dele. Não gostavam da política dele. Estavam conspirando contra o Bigodinho. Entendeu? Estavam conspirando contra ele. Tanto é verdade, se vocês terem uma ideia, que o Bigodinho, o Adolfinho, acho que pode falar, Adolfinho. O Adolfinho, ele sofreu 40 atentados. E esses 40 atentados não foi dos Estados Unidos? Foi interno. Foi interno ali. Ou seja, foi da sociedade Vril, foi da sociedade Tule e da sociedade do Sol Negro. Que eles queriam tomar o poder. E outra, eles tinham outras missões. Eles não estavam nem aí com a Alemanha, eles não estavam nem aí com o segundo confronto mundial. O negócio deles era outro. O que eles queriam mesmo era fazer uma frólica, mas eram ambiciosos. Eles queriam aumentar a sua produção, porque eles precisavam de um complexo industrial e a Alemanha não poderia oferecer isso para eles, mas tinha um país que podia oferecer isso para eles, que eram os Estados Unidos, que tem o melhor complexo industrial do mundo. Entenderam? E eles queriam fazer o ICC. O que é o ICC? O ICC é o aglomerado empresarial interplanetário. Eles queriam fazer comércio com outras raças extraterrestres. Um mercado intergaláctico. Exatamente isso que eles queriam fazer. Um império fora do planeta, porque eles achavam superiores, então eles achavam que deviam viver em outro lugar. Tanto é que eles depois fizeram uma base em Marte. Primeiro se instalaram na Antártida. Eu vou chegar lá para vocês entenderem. O Almirante Beard, quando ele foi para a Antártida, você falou da história do Almirante Beard, ele não foi ver o domo da Terra, nada disso. Porque ele foi lá, foi procurar essas bases, porque os americanos estavam sabendo, olha, tem alemães ali numa base da Antártida, estão instalados ali e a gente precisa saber o que está acontecendo. Isso já era o final, isso foi em 1947. Foi denominada a Operação Ig-Jump, 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 o Almirante Beard que fez, ele que liderou essa expedição para a Antártida. Quando ele chegou lá, eles tomaram, assim, foi um show, eles foram praticamente dizimados. Os alemães ali, com a tecnologia deles, eram insuperáveis. Eles eram praticamente insuperáveis. E ele voltou e mostrou o relatório, olha, a gente não vai ter condições de não estar com esses caras aí. Não tem como, é impossível, eles têm discos voadores, têm armas que a gente nunca viu, a tecnologia deles é impressionante, porque eles já tinham feito um acordo com os márticos. E os americanos, agora voltando, vamos voltar lá, a gente vai fazer um paralelo aqui, a gente vai fazer um paralelo. Vamos voltar para a Alemanha, do rico bota, junto com os espiões. aí eles viram aquilo e falou, meu pai amado, quando os espiões viram, perdeu uma guerra, a batalha, desculpe o confronto, pode a gente falar isso, perdemos confronto mundial, os Estados Unidos perdeu, não tem como mais. Olha a tecnologia deles, eles têm disco voador, eles viram o Bell, antigravidade, eles têm antigravidade, como que a gente pode competir com isso? Não tem como competir com um negócio desse. E também eles tinham armas supersônicas, que podiam atravessar montanhas, só para vocês terem uma ideia, que os nórdicos passaram para eles, então a tecnologia deles era muito superior, muito superior de batalha. Visão remota, e muitas outras coisas, muito mais, que vocês possam imaginar. Aí, só que eles entenderam, só que na mesma hora que eles estavam vendo isso, eles entenderam o seguinte, veio o pessoal da Sociedade Secretas Alemães, falaram para eles, olha o seguinte, vocês querem ganhar o terceiro confronto mundial e nós não gostamos do bigodinho. Vamos fazer um acordo. O que você acha? Vamos fazer um acordo, a gente se livra dele, vocês ficam como vencedores do segundo confronto mundial, só que a gente vai ter um governo compartilhado nos Estados Unidos. Tá ok? Tanto é verdade que o Werner von Braun, o Werner von Braun, que era o cientista ali da SS, ele foi chamado para os Estados Unidos em 1958. Isso é um fato, se você não acredita, procura no Google, 1958, procura lá. Operação Piper Clip. O que foi a operação Piper... Paper Clip, desculpa, a minha mulher que está me corrigindo. Paper Clip. O que foi essa operação? Foi uma junta de cientistas alemães que foram integrados, integrados, à NASA. e a NASA foi criada em 1958, praticamente descontrolaram a NASA. Então, a NASA ficou na mão de ex-SS. Tá? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aí surgiu o presidente Eisenhower. Só uma pergunta. Pode fazer a pergunta se você quiser, meu querido. Não te atrapalhando, mas um adendo aí. Além dessa palestra maravilhosa que você está dando, não você, mas quem está aí te conduzindo aí do seu lado, que é uma energia muito boa. Muito obrigado. Estou vendo daqui e estou sentindo. Muito obrigado. A minha esposa falou, a gente estudou, inclusive, juntos, né? Na época que eu te falei que eu não acreditava muito em extraterrestre. Ela falou, não, você vai ter que aprender comigo. Inclusive, ela falou dos homens de preto que realmente... Primeira coisa, ela falou, vai assistir Nibes, homens de preto. Você vai... Ela falou, é verdade. Aí eu olhava atrás do carro dela e estava assim, área 51. E agora você, falando tudo isso, você está me levando há cinco anos atrás como se eu estivesse aqui com a minha esposa do lado e eu estou até paralisado. Até coloquei o óculos porque eu falei, não, eu tenho que prestar mais atenção porque a palestra está ótima e é um assunto que está assim me pegando. Imagina as pessoas aqui como estão também, né? Porque... Porque essa é verdadeira... Assim, para você entender, tem gente que chega assim para mim, já chegaram para mim e falam, ah, mas eu quero saber das coisas do presente. Para você entender o presente, você tem que entender o passado, meu querido. Se você não entender o passado, você não vai conseguir se situar no presente e muito menos entender o futuro. Então é muito importante entender a história, a verdadeira história da humanidade. Isso é fundamental para você compreender as coisas. Muitas coisas você não entende o que está acontecendo agora porque você não entende a verdadeira história da humanidade. Então isso tem que ficar esclarecido. Isso é uma coisa muito importante, muito relevante. muito relevante mesmo. Então o que ocorre? O presidente Eisenhower, Rússio já estava sabendo disso. Não sei se você ficou sabendo, Wagner, mas foi o seguinte. Então teve a Batalha de Los Angeles, eles vêm falar da Batalha de Los Angeles em 1942? Sim. A Batalha de Los Angeles foi no seguinte, o governo americano não estava querendo cumprir a sua parte do acordo. Então eles foram até Los Angeles e falaram o seguinte, vão intimidar vocês, ou se vocês vão cumprir. Sim. Vocês não vão enganar a gente, vocês não vão passar a gente para trás. Vocês estão entendendo? Aí teve a Batalha de Los Angeles em 1942, que foi altamente documentada. Depois eles alegaram que foram japoneses, não tem nenhum cabimento, não foi um ataque no japonês coisíssimo nenhuma. Ocorreu a Batalha de Los Angeles. Depois disso, teve o caso Roswell, em 1947. Tudo muito próximo. Em 1952, foi criado os 12 majesticos, os 12 majestosos, que eram os 12 cientistas mais preeminentes dos Estados Unidos e também militares, que eram conhecidos como os 12 majesticos, que tinham que cuidar, assim, para a superfície, para o grande público, era para investigar o fenômeno OVNI, mas na verdade, eles iam substituir o governo dos Estados Unidos da América. Eles seriam os verdadeiros presidentes, os verdadeiros governantes da nação americana. Você compreendeu? E o presidente Eisenhower, em 1952, ele teve que assinar esse acordo. Foi um documento de 12 páginas, ele teve que assinar. Então, os poderes do presidente dos Estados Unidos ficaram limitados. Entenderam? Por exemplo, tem o Forreston. Forreston foi o primeiro componente da primeira composição dos 12 majesticos. ele foi, ele perdeu a vida de forma misteriosa, porque ele não concordava com aqueles termos. Então, ele foi queima de arquivo. Ele foi queima de arquivo e tiveram que colocar um substituto também, Forreston. Tudo isso, testemunho do William Tompkins, que esteve lá. Então, ele testemunhou tudo isso daí. Ele morreu recentemente, ele faleceu recentemente, mas é uma história impressionante. E tem vários outros denunciantes, não é um só, não. Há pouco falaram do Neil Schneider, na década de 90, até o Renato Barros, que é um youtuber conhecido, falou dele. O Neil Schneider é apenas um denunciante de serviço de cidadão espacial da década de 90. Existem dezenas deles, são dezenas. Eu posso falar vários nomes, Hermes Imich, Corey Gold, Peter Patterson, pode falar, pode falar. Denis, inclusive, se você tivesse conversado um pouco antes com você, eu tenho as fotos do Roncador, eu tenho a Dona Tereza, um vídeo dela, falando, inclusive, sobre isso. Ela está lá há mais de 40 anos. Sim. Na Serra do Roncador fica a segunda maior cidade intraterrena, que se chama Posídica, aproximadamente 1 milhão e 300 mil habitantes. Então, é um dos portais, mas tem sim outros também, outras entradas. Por exemplo, em Santos também tem uma entrada para o muniterreno, 9 quilômetros do litoral de Santos também tem uma entrada ali, também para o mundo intraterreno, então vários locais. Não sei se vocês sabem, mas agora, uma notícia muito legal, os cientistas estão começando a reconhecer que existem camadas aqui na Terra desconhecidas, então estou praticamente confirmando que pode haver vida intraterrena assim. Até na reportagem fala assim, o Júlio Werner ia adorar essa notícia, que afinal de contas não era tanto ficção o que ele estava falando, isso realmente representa a realidade, e é um fato a vida intraterrena. O mundo intraterreno são de quarta densidade, então eles estão acima da gente, eles são pessoas de quarta densidade, já estão no segundo universo harmônico, nós somos no primeiro universo harmônico ainda. Tem uma outra pergunta, tem pessoas, estão investigando, inclusive, que tem um portal aqui na Paulista, dos intraterrenos, inclusive, tem relatos, eu estou procurando juntar esses relatos das pessoas que elas querem mandar vídeo, que tem intraterreno andando entre nós na Paulista, eles que são muitos, que abrem um portal e de repente saem vários. Existem portais, segundo os relatos do Serviço Recreto Espacial, o Emery Smith, ele relata isso daí, o Emery Smith, ele foi médico, ele foi especialista em tecidos, ele fazia autópsias no Serviço Recreto Espacial, e ele relata que existem portais artificiais e portais naturais, então existem 12 pontos portais naturais do mundo, um deles é o Triângulo das Bermudas, existem outros portais naturais também perto de pirâmides, olha que interessante, e de Stonebege, também você vai encontrar esses portais naturais, só que assim, eles abrem e fecham, você não tem controle sobre eles, e às vezes a pessoa está passando no lugar na hora errada, às vezes vai acabar parando na outra dimensão, no lugar errado na hora errada, aparece ali, então não tem controle sobre isso, porque depende da constelação, da junção de planetas, aí esse portal ele abre e fecha-se sozinho, agora existem portais artificiais sim, que são feitos pelo Serviço Secreto Espacial, e que eles conseguem fazer, passar como se fosse um buraco de minhoca, a mesma tecnologia de buraco de minhoca, porque existe extorsão no espaço-tempo, e eles conseguem passar de um ponto do universo para outro ponto do universo, além também que o universo é plasmático, também já é outra coisa, agora que eles estão aprendendo isso, compreendendo o universo de plasma, que vem a geometria sagrada, e da física quântica do ponto zero, também é bem interessante a gente salientar essa parte aqui, que é uma coisa impressionante, isso vai possibilitar muitas coisas para a gente, e assim, então depois que aconteceu isso daí, teve a operação Piper Clip, então eles foram integrados, e foi no mesmo ano que teve a operação Piper Clip, olha que interessante, foi fundada a NASA, em 1958, então eles trouxeram, todos esses cientistas da ISS, eles foram integrados na pesquisa como cientistas dos Estados Unidos, eles foram integrados aqui, e surgiu a NASA no mesmo ano, tudo fazendo parte do acordo que o presidente Eisenhower assinou em 1952, então meus amigos, existem 38 níveis acima do presidente dos Estados Unidos, imagine vocês, 38, então imagine que tem um presidente aqui, tem mais 38 níveis, acima dele, 28 são secretos, top secret, e 10 são ultra secretos, e aí você vai chegar aos Majestic, entenderam? Aí sim que nós vamos entrar no Majestic, até se vocês quiserem, eu posso até falar um pouquinho para vocês entenderem o presente aqui, do que está acontecendo nos Estados Unidos, eu vou falar de uma forma que seja tranquila aqui por causa da YouTube, é assim, o Loirão, o Loirão, o Capitão, aqui, eles foram apenas uma isca, é, é isso que vocês estão vendo, eles foram apenas uma isca, então eles chamaram todo esse mundo subterrâneo, todo o Deep State, chamou a atenção, olha, a gente precisa derrubar esse Loirão aí que está atrapalhando, ele está dificultando o nosso trabalho, apesar de nós termos níveis muito superiores, ele está, ele está emperrando a nossa agenda, ele está emperrando a nossa agenda, está entendendo? Ele não consegue destruir a agenda, ele não tem poder para isso, mas ele está sendo um obstáculo muito grande, então eles ajuntaram todas as forças, tudo o que eles poderiam, podiam, para tentar derrubá-los, só que eles até conseguiram, de verdade, eles conseguiram, só que eles se tornaram vulneráveis embaixo, entendeu? Foi uma distração, e nesse mesmo momento, as forças de coalizão, as forças da aliança, começaram a arrebentar, a estourar esses túneis, vocês entenderam, meus amigos, agora está tendo uma batalha ali dentro, uma batalha interna, por isso dos terremotos, então eles estão sendo estourados, e você vê terremotos em todos os lugares, porque eles estão próximos às grandes cidades, esses temas de túneis, eles têm um metrô, como se fosse um metrô de Maglev, Maglev, como se fosse Maglev, de 1500 km por hora, 1500 km por hora, que consegue agregar, integrar o globo inteiro, todas as grandes cidades, eles conseguem passar por baixo dos oceanos, porque vai abaixo da crosta terrestre, então eles conseguem integrar tudo, então esta é a batalha, é este mundo, dentro do mundo, onde ocorre a batalha, de fato, grande parte, grande território, já foi conquistado pela aliança, outra parte ainda conseguiu lá na Mundo dos Escuros, e agora estão negociando com a aliança, estão negociando uma rendição, uma remissão, só que tem um grupo, tem um grupo escuro, que é fiel aos arcontes, e eles são do tipo terrorista, sabe aquele terrorista do Oriente Médio, ele vai, pega uma em bomba, eu vou ir, mas quero levar todo mundo junto, então eles estão querendo fomentar um terceiro confronto mundial, esse é o perigo real que nós estamos sofrendo agora, principalmente você pode ver ações do BD na Síria, que eles querem, eles querem porque querem fomentar um confronto mundial, nós temos o Putin, que está do nosso lado, ele fez um depoimento maravilhoso contra os rotais, sobre o domínio financeiro dos rotais, isso numa TV aberta, isso é muito significativo, muito significativo, então o que ocorre, nós temos que evitar esse confronto global, que seria desastroso, aconteça, para que nós possamos dar continuidade a essa ação diplomática, com os discursos, e eles façam a sua remissão, porque você, bom vocês entenderem, que esse processo, ele só vai ser alcançado através da paz, da paz, os nossos amigos dimensionais, desde 1964, 66, desculpa, de 66, eles armaram todas as ogivas nucleares do mundo, até 1990, para evitar um confronto mundial, elas estão todas desativadas, isso é um fato, desativadas, elas estão todas desativadas, isso é um fato, isso é impressionante, foram todas desarmadas essas ogivas para os nossos amigos, vocês estão entendendo, meus amigos? Então, isso é muito significativo, um dos grandes projetos, também, do Serviço Secreto Parcial, é o projeto Montalc, projeto Montalc, ou Fênix 3, o projeto solar, o Under, é o projeto Montalc, a gente tem o testemunho do Bill Wood, Bill Wood, e do Peter Patterson, que participaram do projeto Montalc, o projeto Montalc, basicamente, era para aumentar os poderes psíquicos, para que eles tivessem visão remota, não só visão remota, mas também, eles criaram uma espécie de cromovisor, aquele mesmo cromovisor, que vocês já viram falar, no Vaticano, que tem toda aquela história, então, eles tinham esse dispositivo, onde eles, não é que você viajava no tempo, é bom entender o seguinte, você conseguia ver projeções realistas do futuro, então, você tinha uma ação, você tinha certeza, se você fizer isso, agora vai acontecer isso, entendeu? E eles conseguiam deslumbrar, eles conseguiam ver, ver com os próprios olhos o que ia acontecer, então, eles podiam calcular as suas ações, com certeza de resultados positivos, então, era assim que eles funcionavam, o Bill Wood mesmo, ele conta, ele participou do projeto, esse era chamado, era denominado o projeto Luke Grass, Luke Grass, Luke Grass, ou Camila, Luke Grass, Glass, Luke Inglés, eu tenho dificuldade com o inglês, eu me complico. Não, eu acho ótimo, porque a Karen faz a live dela e me chama direto, e eu faço a minha live, chamo a Karen direto, que nem agora, no começo, nos bastidores, eu falei, sim, é o meu ponto, né? É o meu ponto eletrônico, é o meu ponto eletrônico, então, Bill Wood, isso aqui é bem legal, eu já falei já, mas assim, para você que está aqui, vendo pela primeira vez, é interessantíssimo o testemunho do Bill Wood, porque o Bill Wood, ele fala o seguinte, isso no começo da década de 90, ele conta que ele fazia essas visões, ele fazia essas visões, e diz que em determinado tempo, a partir de 2012, lembra o que aconteceu em 2012? Falava que ia ter um apocalipse, do calendário maia, sobre o calendário maia, todas as linhas de tempo convergiam para um único destino, para um único futuro, e eles ficaram perplexos, falaram, isso está errado, esse comivisor não está funcionando mais, tudo dá na transição planetária, vou mudar a ação agora, se a gente fizer isso, X, transição planetária, então muda, faz agora desse jeito, transição planetária, eles ficaram doidos, a Cabal ficou maluca naquele tempo, isso é o testemunho do Bill Wood, ele falou, qualquer coisa que nós fizermos a partir de 2012, vai dar no mesmo futuro, é bom que vocês entenderem que o tempo é elástico, o que é isso? O tempo, eles tendem a se consertar a si mesmo, então você pode tentar alterar, do jeito que você quiser, ele volta para o mesmo lugar, então é exatamente o que está acontecendo, a partir de 2012, todas as linhas temporais alternativas, existem várias linhas de tempo alternativas, elas convergem para o mesmo futuro, que é a transição planetária, ou seja, algo irreversível, e até, isso foi feito em uma entrevista, o entrevistador falou para o Bill Wood, mas é o seguinte, mas por que eles insistem então? Por que eles não desistem? Ah, eles não desistem, porque eles são maus, não tem explicação, eles não são, eles são irredutíveis, eles vão até o fim, eles não vão largar o osso, eles vão tentar até o final, mas não tem como eles vencerem, foi bem enfático, eles já estão perdidos, estão derrotados, ele acredita até que ele falou aquela palavra, é, para ver que eles são aqueles lá, eles vão morrer, e quer levar todo mundo junto com eles, né, querem destruir o planeta, porque um futuro, onde a Cabal domine tudo, escraviza as pessoas, esse futuro não existe, simplesmente não existe, não vai acontecer, então, independente de qualquer coisa, é só o caminho que vai ser diferente, entendeu? O caminho pode ser diferente, o curso pode ser diferente, segundo as nossas ações, então, pode ser do jeito fácil, ou do jeito difícil, isso vai depender da nossa vibração, então, é muito importante a nossa vibração, pode falar, falando nisso, por isso que Deus está colocando pessoas, na internet, está colocando pessoas, para me entrevistar na TV Galáctica, para trazer o conhecimento, para as pessoas, expansão da consciência, de quem quer aprender, quem tiver, fora o meu canal, tem o canal do Denis, tem o canal do Luciano, tem o canal do Paulo Cassiano, tem o canal de várias pessoas, trazendo a expansão da consciência, para vocês, e, olha, vocês pesquisam, só que vocês têm que ficar muito de olho, para ver se não são pessoas, com duas caras, às vezes, está na cabal negra, está passando ali, informação para vocês, e não é nada daquilo, e eles se transformam, eles têm a capacidade, de parecer para vocês, fazendo um tipo, um transe, uma hipnose, em vocês, na internet, então, quando vocês notarem, que a pessoa está com um fundo, mais ou menos, se mexendo, ou de repente, muita coisa começa a aparecer, começa, gente, fique preocupado, de repente, ele coloca uma música de fundo, assim, uma música que você nunca ouviu, cuidado, pode estar, assim, te empenotizando, para você não ir para a luz, exatamente, exatamente, foi muito bom você salientar isso daí, porque, é um risco muito grande, de nós estarmos sofrendo isso a todo momento, por exemplo, a Lei do Uno, que é um dos nossos amigos aviários azuis, demorou 20 anos, para ser canalizada, não é 20 meses, não, são 20 anos, não são 20 semanas, são 20 anos, demorou muito tempo, aqui é a Lei do Uno, que é o manual da transição planetária, do flash solar, então, eu até recomendo, se vocês puderem ler esse livro, leio, que é maravilhoso, demorou, começou na década de 60, e me deu na década de 80, e por que foi tão difícil escrever esse livro, se vão perguntar para mim, por quê? Porque é o seguinte, o canalizador, se ele tivesse um dia ruim, uma vibração baixa, já não conseguia receber a mensagem dos aviários azuis, se no momento ele tivesse uma distração, também não, então, por isso que demorou esse tempo todo, demorou muito tempo, então, a gente tem que estar sempre vigilante, com a nossa vibração, com a nossa frequência vibracional, e outro ponto importante, a soberba, a vaidade, é a raiz de todos os males, então, meus amigos, a programação mental, esse controle, esse sistema de controle da Matrix, ele se iniciou, quando eles embutiram na nossa mente, a necessidade de procurar, adorar alguma coisa, de procurarmos gurus, olha que coisa interessante, procurarmos gurus, e entregarmos nossos poderes aos governantes, então, o homem tem aquela cisma, de depender de alguém para ascender, e isso é um perigo muito grande, os aviários azuis mesmo, já vieram aqui três vezes, e não tiveram sucesso, porque, acreditavam que eles eram deidades, eles virtuaram tudo, que eles ensinaram, assim também ocorreu, com o nosso Jesus, é Cristo, é Cristo Saranda, isso é muito importante, a partir do momento, que você se achar importante, você se achar, que você é grande, que você sabe, eu sei mais, as pessoas estão me ouvindo, olha, eu falo, as pessoas me ouvem, eu tenho poder, eu posso influenciar pessoas, aí você começa a decair, a partir desse momento, você tem humildade, humildade tem mais, a partir do momento, que o seu ego começa a crescer, você começa, mensagens negativas, começam a se infiltrar, então, você fala 99 verdades, eu falo uma mentirinha no meio, que você nem percebe, aquela mentirinha, que é infiltrada, aquela mensagem infiltrada, ela começa a tomar conta de você, e quando você vê, você já está na mão dos escuros, é assim que funciona, por isso que muitas pessoas de luz, acabam decaindo, então, temos que tomar cuidado, Wagner, fala alguma coisa, eu interrompi ele, pode falar. Não, imagina, é que você me emocionou de novo, eu te falei sobre a pirâmide, que eu atendo as pessoas, há quase cinco anos, com, a gente tem uma máquina, dos cristais de volvo, e de repente, eu estava ali fazendo, trabalhando, eu trabalhei no cardecismo, todo mundo já conhece, no canal que eu falei, eu estava trabalhando numa, com um médico espiritual, de repente, eu olho do lado, pessoal, e eu vejo, eu chamava eles de cabeça de ave, eu falava, tem um cabeça de ave aqui lá, tem um, é alaranjado, e tem um azul aqui, mas tem outro azul aqui, um ficava na cabeceira, e um ficava na ponta, e eu não sabia, e eu falava, quem são esses caras? Eu comentei com a Karen, a Karen falou, são os aviários, são os azuis, estão te ajudando, e eu falava, mas quando eu olho, para, do lado, na porta, tem uns cabeça de gato, ela falou, esses são os felinos, gente, eu, há cinco anos atrás, eu não acreditava em extraterrestre, cinco, cinco para seis anos, eu não acreditava, e tudo isso, que o Denis está falando, quando eu vejo minha esposa falar, parece que eu estou, vendo ele falar, e me emocionando, por isso que às vezes, vocês veem, eu tentar atrapalhar ele, porque eu estou ficando emocionado, porque são coisas, que eu passei, e que ele falou no começo, que a gente, eu era um terapeuta holístico, hoje eu sou multidimensional, graças a Deus, estou estudando cada dia mais, e vendo uma coisa, que eu realmente, nós precisamos estudar mais, e prestar atenção muito, do que pessoas, que nem o Denis, e que nem outros apresentadores, de vários canais, estão passando para nós, eu estou ficando emocionado, me perdoa, às vezes, de eu estar atrapalhando o Denis, a palestra dele, gente, mas, eu chamei ele aqui, eu não conhecia, eu falei com o Luciano, aí falei com o meu amigo, o Beto, que eu entrevistei ele, na quinta-feira, aí ele falou, não, eu vou falar com a esposa do, do Denis, e vou conseguir o telefone dele, para você, e ele está aqui com a gente, e o Luciano falou, olha, quinta-feira falou para mim, assim, você vai amar o Denis, mas, nossa cara, eu estou muito emocionado, obrigado, por esses ensinamentos. Eu fico muito feliz, fico muito feliz mesmo, eu fico sem palavras, sem palavras, muito bom mesmo, muito bom estar aqui, está sendo muito gratificante, muito gratificante, esse despertar aqui, da consciência, então, meus amigos, estou aqui falando, sobre o projeto Montalc, é o Fênix 3, do Beanwood, e do Peter Patterson, também tem o outro, outro programa, serviço espacial, que é muito conhecido, que é o Solar Wonder, programa Solar Wonder, também foi o William Tompkins, que denunciou o programa Solar Wonder, mas não é só ele, tem uma prova, uma prova, muito interessante, o Solar Wonder, que é o Sentinela Solar, traduzindo para o português, que é do Gary McKayner, Gary McKayner fez uma invasão, nas redes, ele entrou no computador da NASA, e ele ficou sabendo tudo, a respeito do programa Solar Wonder, que são naves antigravidade, naves antigravidade, e que elas fazem, o sistema de vigilância, do planeta Terra, o sistema de vigilância, no planeta Terra, e o Solar Wonder, também fala, também, tem um outro amigo meu, amigo meu, um outro depoimento, agora eu até confundi as coisas, um outro denunciante, do Serviço Secreto Espacial, que é o Steve Dukan, que ele fez parte do mundo negro, então, todas essas tecnologias, eles estão na mão, de 1% da população, então, imagine vocês, que mais da metade do dinheiro, dos recursos do planeta, estão na mão, de 13 mil pessoas, 16, entre 13 mil pessoas, então, é uma coisa lastimável, isso tem que parar, imagine também vocês, que é assim, 50% na mão, de 13 mil pessoas, apenas, 28% também, do orçamento, é destinado, para o Serviço Secreto Espacial, então, a humanidade, ela fica apenas, com o resto, e é incrível, como nós sobrevivemos, até hoje, diante dessas circunstâncias, né, que é impressionante, mas, assim, falando sobre os aviários azuis, até vou fugir aqui, porque, como é um tema que foi proposto, eu gostei, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, os aviários azuis, eles, eles vieram junto com o Flash Solar, em 2014, então, em 2014, eles têm uma ação, de filtrar, filtrar através de esferas, esses seres, não precisam de espaçonave, não precisam de espaçonave, então, eles têm a próprio meio de locomoção deles, eles mesmos são tecnológicos, entendo que existem seres, que eles mesmos fazem a sua própria tecnologia, então, eles não precisam de espaçonave, não precisam de nada, são totalmente autossuficientes, e eles são seres da sexta densidade, seres da sexta densidade, e eles trouxeram esferas de energia, essas esferas foram fotografadas, eu mostrei no meu canal, pela NASA, pela NASA, você vê essas esferas, elas estão em todas as partes, quando essas esferas chegaram aqui, os escuros, eles ficaram, regozijaram, e falaram, ó meu amigo, olha que está vindo do Sol, porque assim, o Sol é um portal dimensional, toda estrela é um portal dimensional, todas as estrelas estão interligadas, no nosso sistema solar, então, elas surgem do Sol, o próprio satélite Soros, já fotografou várias esferas gigantescas, saindo do Sol, do tamanho de planetas, gigantescas mesmo, que são naves mais, então, o Sol é um portal dimensional, isso é factível, eles viram essas esferas chegando, eles falaram, ah, chegou o reforço, é reforço para nós aqui, não estamos precisando de reforço, agora a gente vai ganhar, aí, eles tentaram contactar, como eles têm visão, tem vários canalizadores, visão remota, vamos tentar contactar eles, vamos conversar, vocês vão vir aqui para ajudar a gente, né, e eles não tiveram contato, eles ficaram preocupados, ah, eles não estão retornando, não estão retornando, não querem conversar com a gente, eles estavam já próximos aqui, orbitando o planeta Terra, e aí eles identificaram, olha, eles não são amigos, não são amigos, eles estão aqui para ajudar na transição planetária, e são os aviários azuis, aí surgiu até a aliança das esferas, a aliança das esferas é composta pelos aviários azuis, os seres esfera, que tem cabeça de triângulo revertida, até uma hora posso até mostrar a fotinho deles, e mais três seres que não quiseram ser identificados, eles preferiram não ser identificados, eles estiveram aqui até 2017, eles mantiveram as esferas aqui, porque essas esferas é uma forma de contato, então eles continuam com contato, mas eles não tem uma ação direta, né, na transição planetária, eles foram embora, e deixaram os guardiões no lugar deles, para não ter identidade, por quê? Porque o ser humano tem aquela tendência, eles não querem ser os nossos tutores, eles têm medo que vai vir a transição planetária, aí daqui duas, três gerações vão achar que nós somos uma espécie de Deus, vão fazer um culto, e vai estragar tudo, então eles preferiam ir, olha só, porque esses seres são totalmente benevolentes, eles não querem reconhecimento algum, eles simplesmente querem ajudar, eles querem ajudar a nossa ascensão, e a gente não entende, como que alguém faz isso sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de querer alguma coisa, e tem alguma coisa por trás, a gente fala, ah, está fazendo isso, mas ele quer alguma coisa, porque ele não é negócio, o ser humano, não, eles não querem absolutamente nada em troca, simplesmente querem ajudar, aí teve, agora nós estamos na mão dos guardiões, desde 2017, as esferas continuam aqui presentes, então eles continuam com a comunicação, mas não é algo direto, é indireto, agora é uma coisa mais indireta, então, meus amigos, voltando sobre o serviço secreto espacial, existem várias tecnologias, máquinas replicadoras, eu estava vendo agora também uma tecnologia incrível, que é sobre a vibração, a vibração, tudo no universo vibra, então, o caderno que está aqui na minha mão, ele tem uma vibração, esse caderno aqui, esse caderninho aqui, essa agenda, tem uma vibração, vibração, o meu óculos aqui, tem uma vibração, o paletó do Wagner tem uma vibração, tudo vibra, e tudo reluz, então, tudo tem uma vibração específica, que determina a forma de todas as coisas, ok? Então, o que eles entenderam? Você vai ver aquele livro, Shine, ele vai mostrar agora o Wagner, um exemplo aqui legal, pode falar? essa é a mesa da minha esposa, a mesa multidimensional acturiana, é uma mesa que, ela também, ela traz uma vibração, sim, a gente fala que, é o início de um computador cósmico, né, de, quântico, né? sim, 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 no computador quântico, aonde ela faz os decretos, né, ela trabalha com o pêndulo, mas eu estava hoje comentando com ela, que a energia que eu sinto nela é com as mãos, por exemplo, as nossas mãos, viram um verdadeiro pêndulo, e o nosso pensamento já coloca os decretos automaticamente na mesa. Sim, como tudo vibra, na verdade, tudo, a matéria é uma ilusão, o tempo é uma ilusão, tudo surgiu apenas com uma imagem holográfica, o universo inteiro surgiu numa única imagem holográfica, que se multiplicou, então, tudo vibra, todos os metais vibram. Foi feito um experimento, num livro, chama, é, Shindry Shine Psics, que são pequeninos, né, da Sheen, com poderes extra-sessoriais, né, percepção extra-sessorial. E nesse livro, fala, conta relatos de pequeninos que conseguiam, eles conseguiam entrar na vibração de objetos, na composição da vibração, então, a mente da pessoa, conseguia entrar na vibração do objeto, entenda isso, ele, a mente dele, ao mesmo tempo, entrava na vibração do local, num local específico, e ele conseguia teletransportar o objeto. Foram feitas várias experiências a respeito disso, todas com sucesso. Lembra dos pequeninos índigos, né, os índigos, os pequeninos de cristal, né, que é muito comum, então, eles tinham essa capacidade, eles perceberam, puxa, a vibração, se você conseguir entrar na vibração de um objeto, mudar de fase, né, porque ele vai mudar de fase, você consegue fazer o teletransporte, e eles entenderam também que eles poderiam duplicar as coisas, então, eu tenho uma caneta, eu poderia fazer duas canetas, três canetas, esse é o princípio das máquinas replicadoras, as máquinas replicadoras de alimentos, imagine que você tem um prato de macarrão, eu posso fazer dois platos de macarrão, esse vai ser o micro-ondas do futuro, da transição planetária, que vai ser o fim da fome mundial, né, todo mundo vai comer do bom e do melhor, então, vai ser fantástico, vai ser assim, realmente maravilhoso, então, meus amigos, o que ocorre, quando eles, nesses projetos, teve um projeto também chamado Dig Tank, o que é o Dig Tank? Dig Tank foi um projeto, eles fizeram os primeiros protótipos da NASA, os primeiros protótipos de propulsão e também de antigravidade, o Max, que era um amigo do William Tompkins, era um piloto super experiente, ele fez parte desses testes, os primeiros testes, os aviões antigravidade, então, eles existem já há muito tempo, há muito tempo nos Estados Unidos, e as tecnologias do mundo negro, estão 5 mil anos na nossa frente, 5 mil anos na nossa frente, exatamente isso que você está me ouvindo, então, para eles, nós somos homens das cavernas, nós vivemos nas cavernas, e o curso tecnológico, existem dois tipos de curso tecnológico, onde a tecnologia pode se desenvolver, uma é através das máquinas, o que a gente está vivendo agora, tecnologia através de máquinas, e o segundo, é através da vibração, então, através da vibração, existe um mundo tecnológico inteiro, inteiro, que vocês não podem acreditar, que é muito superior, inclusive, que são usados pelos dimensionais, esse é o princípio científico, é o princípio científico, utilizado pelos dimensionais, assim como a energia do ponto zero, que faz parte da física quântica, do loop infinito de energia, imagine que eles têm um combustível, chama overenite, overenite, um combustível que não termina nunca, ele se finda jamais, você vai abastecer seu carro, ele vai ter combustível para sempre, nunca mais você vai precisar reabastecê-lo, e o importante, esse combustível, ele também é excelente para foguetes, no espaço, porque imagine, você pode, vai, 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 não acaba nunca, jamais acaba, então, é uma tecnologia maravilhosa, muita gente fala do Tesla, fala do Tesla, e fala assim, a energia livre do Tesla, que coisa incrível, só que já existe coisa superior, é bom vocês entenderem, que o que é novidade para nós, é o que é de mais obsoleto, no serviço secreto espacial, assim, está, está muito, mas muito atrás no tempo, então, o Tesla, é maravilhoso, a energia livre, é maravilhoso, é algo impressionante, é algo impressionante, inclusive, ele teve ajuda dos dimensionais, para fazer isso, junto com o David Otair, desde pequenino, com 13 anos, ele, ele teve, ele tinha sonhos, progressivos, ou seja, um sonho continuava no outro dia, no outro dia, no outro dia, e ele começou a escrever esse sonho, aí, ele fez um projeto do Pitola, que era um foguete, movido por energia do loop infinito, do ponto zero, com 13 aninhos, e ele fez parte do serviço de ficado espacial, o David Otair, eu vi o depoimento dele, é incrível, é maravilhoso, uma pessoa, um dos mais inteligentes, é um cientista, para você ter uma ideia, o que desse homem é fantástico, é um dos homens mais inteligentes dos Estados Unidos, e ele falando aquilo, é uma pessoa super simples, super simples, eu gosto muito, quando eu vejo o depoimento dessas pessoas, eu nunca vi ninguém falando, quem é o David Otair, ele nunca se apresentou, nunca falou que ele era cientista, engenheiro, engenheiro de espaçonaves, cientista, assim, renomado, o currículo do homem é uma coisa, assim, impressionante, de cair o queixo, ele não, eu sou só o David Otair, mais nada, porque a sanção planetária, a gente tem que aprender tudo de novo, do zero, humildade, humildade é uma coisa muito importante, muito importante, então, os títulos, os doutorados, isso aí, não vai valer nada, é difícil falar, mas é verdade, a sanção planetária, isso não vale absolutamente nada, porque todo mundo vai ter que reaprender, todo mundo vai ter que reaprender, não é verdade, velho? é verdade, inclusive, eu ia dar um adendo aqui, a minha esposa, ela foi chamada pelos actorianos à noite, ela é canalizadora, e foi falado para ela, você tem que dar um curso gratuito, inclusive, hoje, com a live, antes da sua, ela estava falando, a consultoria, e ela, dia 8, agora, ela começa um curso gratuito, eu nem ia falar sobre isso, mas como você tocou no assunto, aproveita o gancho, o gancho, eu vou deixar aqui para o pessoal, que quiser a expansão de consciência, minha esposa está dando totalmente gratuito, as aulas, começa dia 8, parece que para dia 15, ou dia 20, dia 15, ou dia 16, eu não sei, mas são aulas totalmente gratuitas, com grupo, com tudo, para vocês expandir sua consciência, é gratuito, o que a Karen Rodrigues está dando. Isso é muito importante, muito importante, é para a gente, é como eu falo, a gente tem que ensinar para aprender, e aprender para ensinar, está na lei do Uno, uma das leis maravilhosas do universo, e assim, agora tem que ser, nós estamos no estágio do nós, não mais do eu, então nós precisamos, nós queremos, eu preciso, eu quero, não funciona mais assim, agora, nós temos que ter uma visão abrangente, ou seja, amar a humanidade, né Wagner, que é fundamental, que é o Ubuntu, o Ubuntu que vai ser as novas diretrizes, a nova diretriz aí, da nova sociedade do futuro, onde o nós vai predominar, não mais o eu, não mais o eu, eu preciso, egoísmo, pode falar Wagner, pode cumprir, você vê essa nossa Arca de Noé, que nós ficamos numa Arca de Noé, dentro da nossa casa, né, nos ensinou, que através da internet, nós conseguimos, é, aumentar as pessoas, aumentar o conhecimento, trazendo para várias pessoas, antigamente, você tinha que, por exemplo, eu faço benzimento, eu atendia de uma em uma pessoa, hoje eu faço um benzimento coletivo, na internet, passando para várias pessoas, que elas sentem a frequência, e a energia, que eu passo através da palavra, através do arquétipo, de um cristal, através de mãe Maria, através da energia, que seja os nossos velhinhos, que forem escravos, a energia do, do Kardec, dos médicos espirituais, dos preto velho também, da energia da terra, de mãe Gaia, da energia dos quatro elementos, da energia de um cristal, então, isso você pode espalhar, muito rápido, para o planeta inteiro, e antigamente, você tinha que, de pouco em pouco, então, foi através dessa, desse nosso, dessa Arca de Noé, de ter ficado dentro de casa, conhecendo nossos próprios, nossa própria esposa, que às vezes, você não conhecia direito, nem a esposa direito, nem o marido, e nem os filhos direito, agora você tem que conhecer, de qualquer jeito. Sim, essa proximidade, nós somos obrigados, a ter essa proximidade, né? Isso, expandiu nossa consciência, né? Sim, verdade. Agora, sobre a internet, foi muito legal, você falar sobre isso, é o seguinte, viu Wagner, é que, a internet, ela foi, a priori, utilizada, como um instrumento, de dominação, e de controle, foi um tiro no pé, foi um tiro no pé, dos escuros, assim como foi, o serviço secreto espacial, por que, que vocês acreditam, que os dimensionais, deixaram eles, terem acesso, a essas tecnologias? Eu vou explicar, para vocês, os escuros, eles capturaram, arquiturianos, pleiadianos, positivos, naves caíram, fizeram tecnologia reversa, no caso, pegaram as tecnologias reversas, dos arquiturianos, então, por exemplo, a Medcam, que nós estamos esperando, é uma tecnologia, tecnologia arquituriana, eles têm todo o acesso, a essa tecnologia, e você me fala, por que que seres extraterrestres, benevolentes, deixaram, por que que eles são tão inteligentes, eles, em fato, eles são, por que que eles caíram aqui, como eles cometeram esses erros, e eles foram capturados, e foram escravizados, e tiveram, foram obrigados, a revelar essas tecnologias, para a NASA, para essas pessoas do mal, né, eles fizeram de propósito, você vai ter que entender isso, é amor crístico, então, eles deixaram ser capturados, deixaram ser escravizados, porque só assim, poderia haver um movimento de resistência, o Emelie Smith, ele fala, vários depoimentos, Peter Petros, quando estiveram perto desses seres, porque eles conviviam com esses seres, com os arquiturianos, de perto, então, eles podem diminuir de densidade, então, você consegue, eles ficam na terceira dimensão, diz que eles eram, amor puro, amor puro, diz que eles eram engraçados, eles eram gentis com todo mundo, aí, as pessoas começaram a conviver com eles, e falam, puxa vida, mas esse ser aqui é diferente, olha, ele não reclama, ele não chora, ele tenta nos ajudar, vocês terem uma ideia, diz que só de ficar perto desses seres, você já obtém a cura, o Emelie Smith, diz que vários cientistas, que estiveram perto dos arquiturianos, no Invenção Secreta Espacial, ele conta, que eles foram curados de câncer, todos os tumores desapareceram, ele mesmo, diz que tinha um, problema de sangue, ele não quis revelar, qual era esse problema, também, o Emelie Smith, também desapareceu, só de estar perto desses seres, aí, teve gente que começou a questionar, isso aqui está errado, olha, porque assim, a aliança da Terra, meus amigos, são dissidentes da Kabal, para quem não sabe, são todos dissidentes, então, eles estavam lá, participavam, eles eram dos escuros, e através da convivência com esses seres, mudaram de lado, então, só através disso, olha que você entendeu, Wagner, viu que coisa maravilhosa, impressionante, indicaram o coração dessas pessoas, para que tivesse a aliança da Terra, então, tudo foi projetado, porque eles vêm lá na frente, a gente vê só o momento, eles vêm lá na frente, eles olham lá na frente, aí que surgiu, o movimento de resistência, aliança da Terra, através desse convívio, começou a tocar, teve o despertar da consciência, então, as primeiras pessoas que tiveram o despertar da consciência, foram lá na década de 70, David O'Dayy, Peter Pertz, Emile Smith, entendeu, começaram a falar, puxa vida, uma coisa está errada aqui, eu tenho que mudar, essas tecnologias, tem que ser para a humanidade, não pode ser assim, ficar na mão de 1% da população, que usufrui disso, eles têm a imortalidade, meus amigos, eles fazem transferência de consciência, sabe o que é isso? Eles fazem um clone, e do clone, eles transferem a consciência, e continuam, vivendo, está com 90, 100 anos, faz um corpo novinho dele, faz transferência de consciência, e eles têm a imortalidade, eles estavam vendo tudo isso, presenciando todas essas coisas, apenas 1% da população tem acesso às tecnologias, este é o grande mal do mundo, vocês estão entendendo? Porque nós somos escravos, a gente tem que ser libertados, a lei áurea, a transição planetária, é a lei áurea cósmica, dá para vocês entenderem, porque a humanidade, ela está sendo escravizada há muito tempo, então nós temos que ser libertos, e existem vários depoimentos, por exemplo, tanto do arturiano, de outros seres, por exemplo, existem naves, se vocês terem uma ideia, eu já falei isso no canal, é naves orgânicas, a gente não entende o que é isso, ela tem consciência, é uma nave orgânica, ela parece de metal, quem fala isso é o David Adair, ela parece de metal, mas ela é orgânica, e ele teve empatia por esses seres, empatia, ele disse que ele teve empatia, e até hoje, ele tem empatia com essa nave, está esperando ali, a sua família resgatá-la, está na NASA, entendeu? Está esperando o dia encontrar com a sua família, então eles têm famílias, são seres conscientes, benevolentes, sujeitaram a isso, para nos ajudar, nos ajudar, para que tivesse o despertar da consciência, então isso é muito significativo, muito significativo, diz que ele mesmo entendeu, a vibração daquela nave, porque ninguém entendia ela, ele não queria chegar perto de ninguém, então ele foi levado ali, junto com um general, que era ex-SS, olha que interessante, ex-SS, tem uma nave que a gente pegou aqui, ela caiu, ela está machucada, ela tem um machucado, para eles era uma avalia, mas ela estava machucada, porque era um ser vivo, vamos colocar assim, era um ser vivo, e ela não quer estar em contato com ninguém, tenta você, o David Adair foi lá, chegou perto da nave, a nave orgânica, nave orgânica, e ela ficou meio arredia assim, a princípio, depois ele colocou a mão nela assim, como se fosse um, sabe, um relacionamento, sentiu a energia da nave, e sentiu a energia da nave, diz que ele colocou a mão no comando ali, diz que a nave, prendeu a mão dele, não queria largar mais dele, ele ficou até um pouco nervoso, depois ele ficou mais calmo, falou, deixa eu sair, que eu vou cuidar de você, ele conseguiu sair, diz que naquele momento, ele teve o despertar da consciência, David Adair, ele conta, a partir desse momento, mudou a vida dele, e para sempre, para sempre, então, algo assim, é fantástico, meus amigos, é fantástico, então, esses seres são conscientes, deixaram de propósito, serem pegos, serem capturados, por esses malignos, para, é, nos fornecer, para nos fornecer, para criar a resistência, para o despertar da consciência, porque se isso não começasse com os escuros, é exatamente como ocorreu, por exemplo, Moisés saiu do Egito, né, Jesus saiu de Israel, e com certeza, a era de Aquarius, tem que sair dos escuros, é até uma analogia, que eu estou fazendo aqui, é verdade, tinha que sair dali, porque se não fosse dali, jamais, eu tenho conhecimento para a gente, estou fazendo uma analogia com o passado, aqui, para vocês compreenderem, e foi exatamente isso que aconteceu, né, então, isso é maravilhoso, outra coisa também, é, os cientistas, com doutorados, físico nuclear, tiveram contatos com os ébens, os ébens é um tipo de greys, só que eles são benevolentes, não são os greys dos escuros, tá, porque existem greys diferentes, vários tipos de greys, e, existe um projeto de intercâmbio, que eu vou falar na próxima live, vou fazer um spoiler aqui, na próxima live, do projeto de intercâmbio, que é o projeto Serpo, vou falar tudo sobre o projeto Serpo, do caso Roswell, ah, do caso Roswell, então, o que ocorre, eles foram, nesse projeto de intercâmbio, e eles viram uma escola, de pequeninos, de ser, do planeta Serpo, dos ébens, ah, eu sou físico nuclear, ele foi convidado, vou lá, dar aula para os pequeninos, né, físico nuclear, com doutorado, não é verdade, eu vou dar aula para os pequeninos ali, vou assinar álgebra avançada, ele pensou, ele chegou na classe, falou, eles deixaram, tanto que ele insistiu, eles não quiseram esse tipo de contato, mas ele insistiu bastante, isso é coisa, é contra o relato, né, também um denunciante, se esquece, porque é o DOT, né, o DOT é o que mesmo? Richard Dot, Richard Dot conta essa história, aí, chegaram lá, na escola dos pequeninos, ele lá, tudo cheio de pompa, doutorado, QI de mais, QI de 200, é fantástico, eu vou aqui dar uma aula para os pequeninos, disse que ele foi dar a aula de álgebra, os pequeninos olharam para a cara dele, os ébens, e daram risada, e falaram, por que vocês estão lendo? Por que isso aqui, tio, é coisa que é muito, muito atrasada, é muito atrasada, e começaram, eu vou te mostrar para você, disse que ele ficou bobo, ele passou vergonha, físico nuclear, ele passou vergonha, foi vexatório para ele, na hora ele passou, puxa, eu não sei nada, e os pequeninos que estavam ensinando ele, aí ele ia como professor, ele acabou ficando como aluno, como aluno, teve que aprender, físico nuclear, os conceitos da física, não são bem assim, como o senhor imagina, é um pouco diferente aqui, vamos lá falar da vibração, de outras coisas, então isso aqui serve de alerta para a gente, tem que ter humildade, humildade é uma coisa muito importante, é um requisito, é o pré-requisito para a transição planetária, então a gente tem que desenvolver a gratidão, o perdão, e o serviço aos outros, e sempre nos mantermos humildes, isso é fundamental, eu estou rindo, porque o pessoal aqui está perguntando o nome da minha mulher, e falando da minha mulher, que muitas pessoas conhecem, aí eu vim aqui, procurar alguma coisa, para mostrar quem é a minha mulher, porque ela é minha alma gêmea, ela é minha parceira, minha amante, minha tudo, aí eu fui buscar o lugar, olha, e essa é minha esposa, pessoal, para quem não conhece, a Karen Rodrigues, a gente, nós estávamos aí no Chile, e foi uma, eu não tenho a filmagem agora, mas a gente tem a nave, que a gente viu atrás, aí nós estamos no sétimo andar, lá no Chile, e essa é a minha mulher, que ela recebeu a canalização da Mesa Cósmica Cigana, é uma pessoa que me ajudou muito, me ajuda até hoje, com muitos ensinamentos, eu sou um aluno dela, assim, rebelde, que eu falo para ela que, ai amor, eu não consigo realmente ser desse jeito que você quer, mas eu procuro fazer a mesa dela da melhor forma possível, eu procuro, sabe, ser o parceiro, o amigo, o amante, o namorado, e gente, eu estou repartindo com vocês o meu amor da minha vida, todo dia quando eu faço a live da manhã, às sete e meia, eu saio daqui e falo para vocês, só um minuto que eu vou fazer o café dela, é que nem agora, daqui a pouco, quando acabar essa live, eu vou dar a janta dela, porque ela me espera para jantar, e eu levo para ela lá, porque se eu não cuidar, gente, vem outro e cuida, então, é uma coisa assim, que eu quis mostrar para vocês, quem é minha esposa, eu estou deixando aqui no chat, o link do curso dela, que é uma maravilha, era uma pessoa que canalizou a mesa dos acturianos, canalizou os cursos gratuitos também, e me emociona falar dela, e você, do começo ao final, você está me emocionando, especialmente por não ser só eu, o único que estou, eu estou do lado da minha esposa, minha esposa está do meu lado, é que nem agora, ela está aqui no celular, e falando, manda um abraço para todo mundo, manda um beijo para todo mundo, sabe, é uma coisa assim, maravilhosa. É, essa união do macho e da fêmea, é uma energia poderosíssima, por isso que a união dos casais, é algo importantíssimo na transição planetária, para você ser um catalisador, o casal ser catalisador de energia taquiônica, né, Wagner, que é uma energia fantástica, que vem do cosmos, que é a energia da criação, da criação da vida, que você pode produzir, através do quê? De uma união estável, uma união onde haja amor, onde haja fidelidade, é, isso é fantástico, então, isso está à nossa disposição, disposição, então, os casais, eles podem sim produzir essa energia maravilhosa, aí, que é um elemento primordial, para a transição planetária, então, está à disposição de todos, disposição de todos, então, vamos ver, assim, os arcônteses adoram, é criar intrigas entre os casais, brigas, porque é a fonte de alimento deles, porque eles se alimentam da negatividade, em off, aqui, eu estava falando com o Wagner, nós estávamos falando sobre abduções, a doutora, é, Turner, Carla Turner, é, ela fez regressão com várias pessoas, é, centenas de pessoas, que tiveram abdução, e ela teve uma constatação, que a maioria, desses casos, ela estava relacionada com os relacionamentos das pessoas, veja só, eles induziam relacionamentos ruins, faziam programação mental, esse aqui é seu príncipe encantado, você vai encontrar um cara assim, ele é boa pinta, se apaixona por ele, faz aquela programação, criam relacionamentos ruins, e a pessoa acaba encontrando realmente, de fato, com essa pessoa, olha só, no sonho, no inconsciente, para formar relacionamentos ruins, é chamado love beat, a mordida do amor, e ela constatou, nossa, impressionante, tudo tem a ver, as abduções, com relacionamentos ruins, com pessoas que brigam, pessoas que traem, que trazem mazelas, de relacionamento, por quê? Porque serve de alimento, para os arcontes, por que você acha que eles gostam tanto de promiscuidade, a gente vê na TV, em todos os locais, porque é a fonte de alimento deles, e lembre-se que, para produzir energia vril, que é através da energia sexual, negativa, eles usavam um altar, olha só como que era feito, eles tinham um altar, aí ficava o casal ali, e tinha que assistir, se eu tivesse o pessoal assistindo, não funcionava, entendeu por quê? Porque eles potencializavam, eles serviam como antenas, para potencializar a energia vril, olha que coisa, aí, tanto é verdade isso, meus amigos, que o bigodinho, sabe o que ele fez, ele inventou o filme pornô, ele falou, vamos fazer isso aqui em escala, para que só uma rodinha, vamos passar para todo mundo, vamos catalisar, vamos fazer uma antena gigante, aqui todo mundo, trazendo essa energia aqui, a gente vai produzir uma energia vril monstruosa, vocês entenderam, meus queridos? Então é muito sério, questão de relacionamento, é uma coisa muito séria, porque a energia sexual é tanto positiva, ela pode criar a vida, mudar a vida, na Atlântida, na Atlântida, o rei junto com a sacerdotisa, quando eles ficavam unidos, traziam harmonia para toda a Terra, a energia taquiônica que eles produziam, conseguia trazer harmonia para todo o planeta, então a união é uma coisa muito importante, muito importante mesmo, então os casais, os casais tem que ter uma união, tem certos requisitos, tem que ser cumpridos, tem que ter uma união estável, casamento, eu estou falando de casamento de papel, porque casamento é só um papel, estou falando de um relacionamento estável, onde haja amor e fidelidade, que é isso, que é isso o papel, é isso? É verdade, não sei o que é isso não, gente, eu conheci essa mulher, eu fui, nós nos conhecemos na Rádio Mundial, porque eu fui na Rádio Mundial, eu trabalhei na Rádio Mundial quase dois anos, e ela também, foi também apresentadora lá, e a gente se conheceu, e fomos se reencontrar depois de dois anos, quando a gente se reencontrou, nunca mais nos separamos, teve lógico uma separação pequena, porque como ele fala de energias negativas, teve muitas energias negativas para nós separar, mas a gente nunca, durante nove meses, a gente se falava todos os dias quase, às vezes parávamos uma semana, mas eu com 46 para 47 anos, achava que eu não ia achar a pessoa certa na minha vida, e ela também, eu falei, ah, já estou tiozão, não quero, hoje eu vou fazer 53 agora, no final desse mês, dia 31, parabéns, eu encontrei a pessoa que está ao meu lado todo dia, como eu vejo o Denis aí, olha, eu não preciso olhar a esposa dele, porque através da energia de luz que esse rapaz transmite, eu sinto a frequência da esposa dele do lado, como se fosse uno, que nem as pessoas que me assistem a Karen, eu estou do lado dela a todo momento, porque é a força, é o alicerce, a gente tem pessoas que eu paro do lado da Karen, fico na lave dela atrás, aí as pessoas falam, o que o Dorinho faz aí? Aí ela fala, ele é meu alicerce, ele segura as energias que vem ruim, para o nosso programa, para mim transmitir energias boas para você, e se vir alguma coisa ruim, o meu alicerce está aqui atrás, para segurar essa energia, e isso, desde o começo eu estou emocionado com você e sua esposa aí, com os seres que estão passando essa comunicação para você, e fazendo na hora, você lê um pouquinho aí, mas eu vejo que essa leitura é só assim, é só um sinalzinho, porque o resto vem assim, é um computador que está na sua frente, passando assim, a gente chamava de mimiógrafo, lembra? Eu lembro, lembro. Na escola o mimiógrafo, então tem um mimiógrafo assim, aqui nessa cabeça que vai passando. Minha mãe era professora, agora está aposentada, ela usava muito o mimiógrafo, eu sei, ela tinha um, ela fazia para dar aula, ela preparava para dar aula para os pequeninos, então a gente já conhece bastante. Então, meus amigos, é como eu falo, esse ciclo está terminando, nós estamos no final de tudo, e agora depende apenas de nós. Pelo seguinte, nós temos que alcançar o maior número de pessoas, então a dificuldade é grande, é grande sim, existem muitos obstáculos, mas no entanto eles são importantes, pelo seguinte, imagine vocês que de todas as opções, é a opção mais tênue, então esse é o caminho ainda melhor para a humanidade, com menos turbulência, imagine que as outras opções, com menos, menos, mais tênue, no caso, todas as outras opções seriam muito mais turbulentas do que essa. Então, estamos agora no final do terceiro ciclo, já se passou o primeiro ciclo, porque o ser primordial, o homem, original, ele tinha os 12 filamentos do DNA ativos, agora nós temos apenas dois de carbono, apenas dois filiais de carbono, então esse é o propósito original da criação, nós vamos voltar, nós vamos retornar para o propósito original da criação, depois teve a Atlântida, no homem que decaiu, ele passou para a quarta densidade, aí tinha a Atlântida, a terra de Mu, a Lemúria, também, e nesse tempo, por causa do ego, do orgulho, nós tivemos uma outra decadência, agora nós estamos presos na terceira dimensão, por 25 mil anos na mão dos arcoantes, e não conseguimos acender, então, esta é a nossa hora. Depois desse terceiro ciclo, de 75 mil anos, agora, a transição planetária, é algo irreversível, ela vai acontecer de qualquer forma, ela acontece por si mesma, independente de você ou não. Agora, você pode adiantar isso, você pode facilitar esse processo, e como você faz isso? Através da vibração. Entenda uma coisa, nós criamos a nossa realidade, através da nossa vibração, o coletivo, muda a realidade de um planeta, e de um sistema solar inteiro, e do universo. Então, se isso for um grupo de pessoas, apenas um pequeno grupo de pessoas, 10% da população apenas, despertando, já será o suficiente, para fazer um efeito em cadeia, entendeu? Que vai mudar tudo, vai mudar totalmente, a configuração desse planeta. Então, tem pessoas que perguntam assim, ah, catástrofe, está tendo um vulcão, está tendo aquilo lá? Não, é um planeta, que está em metamorfose. Então, imagine vocês, que nós estamos em reforma, uma reforma profunda, mas estamos dentro da casa, deve ser um transtorno muito grande, imagine você morar dentro da casa, que você está reformando, e uma reforma ampla, não é uma reforminha de nada, não é pintar a parede, né, vai? É uma reforma que praticamente tem que demolir tudo, e você está dentro da casa, então vai ser um transtorno, não tem como não ser um transtorno, é um obstáculo muito grande, é um desafio? É um desafio, mas ele vai ser feito, está sendo feito, está sendo realizado. Então, nós temos o poder de mudar a nossa realidade. E como, então, a vibração, é assim, meus amigos, sempre tivemos, só que agora mais ainda, porque é o seguinte, os implantes foram retirados, os toplets, então, os implantes que estão na nossa mente, implantes da alma, até na nossa alma etérica, tem implantes também, para você ter uma ideia, só como nós nascemos, e já ter essas empresas, então eles estão sendo retirados, essa programação mental. E isso sendo retirado, os nossos poderes inerentes, funcionam, são efetivos, vocês estão entendendo? Então, ao momento, a hora é agora, nós estamos evoluindo muito rápido, o tempo está sendo acelerado, eu até vi a live do Luciano hoje, ele falou, teve uma hora que a ressonância do Chuma parou, é como se o tempo não existisse, não é que o tempo existisse, tem hora que o tempo para mesmo, o tempo é flexível, o tempo é elástico, não é verdade? Você pode esticar ele quanto você quiser, mas ele volta ao seu ponto original. Então, nós temos a sensação de um tempo contínuo, essa linha de tempo, mas isso é uma ilusão. Então, tudo está acontecendo muito rápido, vocês perceberam que parece que as coisas acontecem muito rápido? Muito rápido, acho que desde 2016, 2015, tudo acontece muito rápido, o tempo está sendo acelerado, está sendo acelerado assim, 50, 100 anos para frente, para que tudo aconteça mesmo. Então, tudo que a humanidade esperou, nos 25 mil anos, vai acontecer assim, uma questão de meses. Por isso, você deve estar preparado, use as armas que você tem. Então, o universo dispôs de várias ferramentas, de várias armas, e essas armas agora, só que elas estavam travadas, vão colocar assim, nos empréstimos, como se fossem travas, nessas armas, nesses equipamentos. Agora estão destravados, agora isso funciona, você pode apertar, ele vai disparar, ele vai funcionar, ele vai cumprir o seu propósito. Vocês estão entendendo? Então, utilizem esse momento, que é uma grande oportunidade, que está se abrindo diante dos nossos olhos, então você não pode perder essa chance. Então, também, olha, o karma, agora precisa se livrar do karma, dessa roda de samsara, nesse ciclo também, maravilhoso, oportunidade única, de evolução, porque o propósito da reencarnação, é esse mesmo, desencarnar, reencarnar, para você evoluir, e evoluir é o que? Entrar na quarta dimensão, então isso é muito importante, evoluir para ficar na terceira dimensão, 25 mil anos? Não, porque antigamente, nós conseguíamos evoluir, mas é só para poucos, só para iluminados, que tinham umas brechas, existiam brechas, que algumas pessoas conseguiam acender, mas isso vai estar à disposição de todos, de maneira muito simples, para você se livrar do karma, hoje é só exercer três coisas, gratidão, perdão, e serviço aos outros, só isso é o suficiente, para você se livrar do ciclo kármico, então é um grande presente do universo, para você, transição planetária é isso, meu querido, então aproveite, esta grande oportunidade, esse presente que o universo está te dando, então, para transformar o planeta, a sua vida para sempre, e das futuras gerações, futuras gerações, será um marco, será um marco, então vamos, que o evento ocorra, o mais rápido possível, que nós façamos a nossa parte, então vamos fazer a nossa parte, um detalhe, a transição planetária, tudo, não faça planos para o futuro, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não, para longo, a longo prazo, aqueles planos para longo prazo, dois anos, três anos, não, tem que ser tudo curto prazo, porque nós não temos mais controle, sobre a nossa vida, e a gente gosta de estabilidade, então, o meu conselho para vocês, é viver um dia de cada vez, viva um dia de cada vez, vibre, esse dia eu vou vibrar, e as coisas vão acontecer, o segundo dia, vai ser a mesma coisa, um dia de cada vez, é igual as palavras da Bíblia, que falam que o justo viverá pela fé, e o tempo é agora, e o tempo é agora, e as coisas vão acontecer, tá, o Wagner queria falar mais alguma coisa, pode falar. É verdade, totalmente, né, as portas estão aí, os ensinamentos estão aí, vamos expandir nossa consciência, vamos sair do aluguel da nossa casa, e vamos partir para a casa nova, tá aí, faz para que pagar aluguel, se você pode ter sua casa nova, sem precisar pagar aluguel mais. Exatamente, é exatamente, é sair da Matrix, exatamente isso que o Wagner acabou de mencionar, é, vamos sair do aluguel, vamos ser independentes, vamos ser livres, tem gente que está acostumada a viver na escravidão, ainda ama a terceira dimensão, mas eu gosto da terceira dimensão, eu gosto da minha novela, eu gosto da minha vida, do meu ciclo, aquele ciclo repetitivo de vida, que sempre acontece igual, então vamos renovar, vamos ter uma visão ampla do futuro, e das coisas, né, que estão por vir também, então vamos ter essa visão, vamos ampliar a nossa percepção da realidade, ampliar essa percepção da realidade, que é importantíssima, porque agora nós vamos entrar no segundo universo harmônico, né, o segundo universo harmônico, deixa eu pegar aqui, o segundo universo harmônico, que é a densidade sílica, nível de alma, porque até então, exatamente, nós estávamos na densidade de carbono, a primeira, a segunda, a terceira dimensão, é a densidade de carbono, nível físico, agora nós vamos estar na densidade, a quarta, a quinta e a sexta dimensão, que é do segundo universo harmônico, compõe o segundo universo harmônico, é a densidade sílica de alma, o que que isso significa na prática? Que o mundo espiritual e o mundo físico vão estar próximos, proximidade, então isso vai aumentar a nossa percepção extrasensorial, na quarta dimensão e por conseguinte na quinta dimensão, todos vão desenvolver a mediunidade, todos, sem exceção, todos, em alto nível, e o mundo espiritual, o mundo astral, vai ficar muito próximo ao nosso, isso já está acontecendo, um dos sintomas, um dos sinais do evento, que se aproxima, é esse contato com o mundo espiritual, então muitas pessoas, vão ter contato com parentes falecidos, vai ser muito comum, então não fique com medo, que se é um sinal, é um sintoma da transição planetária, contato também com dimensionais, contato com seres de luz, isso cada vez vai ficar muito mais próximo, porque esse espelho, essa distância entre o mundo físico e o mundo espiritual, ele está cada vez mais estreito, cada vez mais estreito, e na quarta, quinta, na sexta e na sexta e na sexta e na sexta, praticamente ele não existe mais, não existe mais, é igual o nível crítico, da décima segunda dimensão, que é o nível crítico, é a densidade de luz líquida cristalina, nível de avatar, então imagine você, você pode estar tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, para você é a mesma coisa, não existe mais nem separação, imagine isso, não existe nem mais separação, entre o mundo espiritual e o mundo físico, se torna uma coisa só, então é algo assim, realmente extraordinário, fantástico, que vai estar à nossa disposição, não tenha medo, não fique com medo, porque a arma do inimigo é o medo, eles se alimentam do medo, eles se alimentam de vibrações ruins, eles se alimentam de desânimo, a ficar desanimado, parece que o desanimado é uma coisa muito terrível, porque o desanimado ele fica feliz quando desanima o outro, enquanto ele desanimar uma meia dúzia de pessoas, ele não fica feliz, acho que a felicidade dele é essa, então não entre nessa, se você também conhece pessoas assim, evite esse tipo de pessoa, porque vai tirar a sua vibração, então você tem sempre uma visão positiva, uma visão positiva, uma visão transferente, porque você deve mudar o mundo, você precisa primeiro mudar a sua mente, os seus sentimentos, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, é que determinam os nossos pensamentos, não é os pensamentos que determinam as nossas emoções, é o contrário, são as nossas emoções, aquilo que a gente sente que determina os nossos pensamentos, tem gente que não entende isso, então você tem que mudar o seu sentimento, a sua forma de sentir, você muda a sua forma de sentir, você muda a sua forma de pensar, automaticamente, então isso é muito importante, muito importante colocar isso para todos vocês, pode falar, eu posso dar um adendo aqui, gente, eu mesmo, eu estava com a Karen, a gente não morava aqui nesse, no escritório, no apartamento aqui, onde a gente está agora, e morava no nosso espaço, uma manhã, eu sempre tive a energia, a frequência dos ciganos, eu sou professor de dança cigana, canalizei, canalizei a mesa cósmica cigana, e fui levado para a nave, e me colocaram na banheira, de repente, eu olho o cigano, para Admir, e falo, mas o que você está fazendo aqui na nave? Ele falou, você me via do jeito que era permitido, com a frequência que você vibrava, agora você vai me ver com a nova frequência, e eu comecei cada vez mais a ver os extraterrestres, por quê? Às vezes não estamos sendo permitidos a enxergar como eles são, a gente vê como humanos, alguns vêem como os espíritos, algum fala, às vezes até que é o guardião que está do lado, é uma polícia feminina, polícia masculina do espaço, mas são eles também se unindo, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima, como a energia e a frequência do cosmo, por exemplo, o Margo Merle, ele fala que ele ia em várias dimensões, em várias frequências, como o Margo Merle também, em outras encarnações, foi Saint-Germain, foi José, pai de Jesus, então, gente, a gente vai se preparando, e cada hora a frequência vai aumentando, e nós conseguimos ver até quem nós somos, quem diz que o Denis não pode ser um extraterrestre, eu não posso ser, ou quem diz que não é uma energia totalmente de vibração, que está passando para nós aqui, e nós estamos enxergando, através do nosso celular, da tela do computador, que é o Denis, mas de repente não é, que sou eu ou não sou, tudo depende daquilo que você vibra, teve pessoas que viram atrás do Denis, aqui eu vi os relatos, uma cor lilás, outra uma cor laranja, um ser branco, então, viram várias coisas, então, cada um tem sua frequência, a energia, e o que é permitido, especialmente por você mesmo, porque você aumenta sua frequência, e aumenta seus conhecimentos. Sim, uma forma também de meditar, é estudar, leitura também, é uma forma de meditação, contemplação da natureza também, é uma forma de meditação, importantíssima, esse contato com Gaia, é tão, por isso que eles não querem também, você sai, vai para os parques, isso é importante também, para aumentar a vibração, o contato com outros seres humanos, é importante também, essa interação com outros seres humanos, muito importante para a sua vibração, então, eles gostam de fazer essa armadilha mesmo, que eles querem impedir, por quê? Eles querem ganhar tempo, meus amigos, é só isso que eles querem, eles querem ganhar tempo, eles querem uma sobrevida, uma sobrevida, aquele desespero, nós vamos ganhar um mal tempo, se vai que acontece alguma coisa, vai que ir lá no CERN, porque o CERN é um portal, a gente traz alguma coisa, de outra dimensão aqui, para ajudar a gente, eles querem ganhar tempo, porque eles não têm recursos, eles não têm recurso, e eles querem ganhar tempo, vocês entenderam? É isso que está acontecendo, é o CERN, que é o colisor de partículas, que fica na Europa, na Suíça, ele é um portal dimensional dos escuros, e eles trazeram já algumas coisas, eles querem trazer coisas de outras dimensões, para tentar auxiliar, mas não vão ser bem sucedidos, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer, de forma alguma, quanto à nossa origem, Wagner, eu vou aproveitar o seu gajo, esse terrestre, é o seguinte, tem o RH negativo, RH negativo, tem pessoas que têm esse tipo sanguíneo, é um tipo sanguíneo que não deveria existir, a ciência não consegue entender esse tipo sanguíneo, que atinge 15% da população, 15% se estima que 15% seja um RH negativo, o que isso prova? Prova a nossa origem extraterrestre, porque esse tipo sanguíneo não deveria existir, eles não conseguem entender, isso aqui não faz sentido, com os símios, que tem o O negativo e todos os tipos de sangue, esse tipo não deveria existir, vocês estão entendendo? Por quê? Porque o nosso mundo, veja só, Marte tinha civilização, Maldek, Tiamat, Tiamat, Maldek, Maldek era a lua, era o satélite natural de Tiamat, Maldek, e outras luas também, de Júpiter, Saturno, abrigavam vida, porque a vida vem do Sol, a estrela, através da frequência do Sol, da nossa estrela, determina a vida do planeta, então vai determinar que vai ter humanos, então o tipo humano era comum em todo o sistema solar, se você for um sistema solar, ou um outro sistema, desculpa, de um outro sistema solar, por exemplo, em Actúries, por exemplo, ou Pleiades, que seja, ou Pleiades também, o que ocorre? Você vai chegar lá, você vai falar, ah, esse aqui é um terráqueo, não, esse aqui é do sistema solar, então todos os seres do sistema solar são iguais, o que ocorre é que esses planetas, eles decaíram, tiveram cataclismos, e todos vieram como refugiados para o nosso planeta, então o nosso planeta é uma mixigenação de extraterrestres, o ser humano é uma mixigenação de extraterrestres, por isso que nós temos tantas características diferentes, pigmeus, pessoas mais escuras, pessoas loiras, de todos os segmentos, porque aqui é uma mistificação de raças com origem extraterrestre, lembra da Mona Lisa, da Apolo, no ano de 1976, a Mona Lisa, Apolo 20, Apolo 20, foi encontrada ali, era uma marciana da civilização, intacta, foi encontrada intacta da Apolo 20, que é uma missão extra-oficial, porque nós fomos, sim, colonizados por várias espécies, é bom dizer que o homem não foi, assim, a semente, nós somos sementes das estrelas, nós somos filhos, literalmente, filhos das estrelas, o Zaharias Stihem, ele fez, ele decifrou as placas suméricas, a Suméria, a Suméria antiga, o antigo arcadiano, para entender a palavra Anunnaki, e Anunnaki foi indevidamente traduzido como extraterrestre, na verdade, Anunnaki é semente das estrelas, essa é a tradução correta, o próprio Steve, o David Uncock, ele foi falar com o Zaharias Stihem numa palestra, quando estavam os dois, ele fugiu dele, ele falou, mas você está errado, ele falou, ele provavelmente foi usado, porque assim, até para essas teorias a respeito dos ovnis, os curos acabam contaminando, se infiltrando, e colocando a sua sementinha ali para ter confusão, para ter uma interpretação equivocada, para isso eles fazem, não sei se você já ouviu falar do Zaharias Stihem, que foi um dos tradutores das placas antigas, sobre os Anunnaks, então nós somos literalmente filhos das estrelas, nós somos projetados para estar na décima segunda dimensão, isso está escrito no nosso DNA, não sou eu que estou falando não, os cientistas, eles chamam os dez filamentos do DNA que não estão atuando, que estão adormecidos, como lixo genético, eles falam que é lixo genético, não é estar aqui porque tem alguma função, e a função é espiritual, então eles não são de carbono, a dimensão deles é espiritual, então é como se nós, só um exemplo, na quarta, quinta dimensão, é como se a humanidade inteira se tornasse um X-Men, uma espécie de X-Men, todo mundo de uma hora para outra evoluísse muito rápido, uma evolução muito rápida, muito acelerada, e isso já está acontecendo, por isso que tem o flash solar, por isso que também nas entranhas da Terra, os cristais, cristais, é bom entender que grande parte da tecnologia dos extraterrestres é baseada nos cristais, cristal é uma forma de armazenar energia e informação, um cristal mesmo, ele cabe vários, centenas, milhares de terabytes, dentro de um cristal, a gente não sabe utilizar isso ainda, sabemos, mas assim, de uma forma limitada, porque os extraterrestres, eles usam isso também como antigravidade, como computador, como navegador das naves, como computadores, os cristais também podem ser, servir também como computadores, super avançados e quânticos, pode falar, tanto que você falou das caveiras de cristais, e as pessoas falam, essa caveira é do bem ou é do mal, não gente, vocês viram, quem assistiu o filme, que quando ele chegou com a última caveira, se uniu todos, tipo uma tábula redonda, né? Isso, no filme do Jeanette Jones, isso. Isso, e ali estavam todos os conhecimentos, quantos milhões e milhões de anos estavam ali, e quanto conhecimento tinha dentro. Interessante é o seguinte, que existem certas leis que nem os escuros, os draconianos, os reptilianos, eles podem descumprir, eles podem burlar. Então, eles arrumam um jeitinho de escapar disso daí, tipo uma brecha na lei, uma brecha na lei. Foi feito um acordo, foi feito um acordo com a confederação, chegou para os draconianos e falou o seguinte, vocês têm que revelar, isso foi na década de 80, vocês precisam revelar o que está acontecendo no Serviço Secreto Espacial, as pessoas precisam ficar na par disso. Se isso não acontecer, a gente vai ter uma intervenção. Sabe o que eles fizeram, Wagner? Não? Os filmes de Hollywood, de ficção. Ah, está aí, gente, os draconianos, o Star Trek, eles fizeram o filme do Star Trek que mostra o IA, inteligência artificial, os Borgs, tudo refletindo, você vê aquele filme lá, O Destino de Júpiter, mostra os draconianos, quer dizer, jogando toda a realidade na sua cara, dá para você falar, mas é o filme, isso não é verdade. Mas a gente falou, eles não quiseram entender, a gente não tem culpa de nada. Entendeu? A sua esposa vai ter que me ajudar agora. Star Walk lá, como é que é? Então, o primeiro, por exemplo, eu e minha esposa assinamos a Disney só para assistir os primeiros. Os primeiros, gente, em 1960 e talalá, 70 e talalá, eles já traziam a informação que a gente está recebendo agora. Sim, é assim, e reflete plenamente, vários filmes mostram a realidade, é como se jogassem na nossa cara o que está acontecendo, para as pessoas ficarem a mistificar, porque no princípio, a ciência e espiritualidade eram uma só coisa, não existia essa diferença, essa distinção de ciência e espiritualidade. Era a mesmíssima coisa. E o que ocorre é que com o tempo a ciência foi mistificada, depois de ser mistificada surgiram as crenças, das crenças surgiram as religiões, e assim foi. E foi aquela separação entre o conhecimento e a espiritualidade. Isso foi uma tática dos arcoantes para enganar as pessoas. Então, conhecimento e espiritualidade agora vão se unir, vão voltar a cumprir o seu propósito original. Então, isso também é transição planetária. Por esse motivo também que, nesse mundo novo, na Era Dourada, não existirá mais religiões dogmáticas. Todas elas vão desaparecer. Haverá sim escolas de tradição cardecista, escolas de tradição católicas, evangélicas, mas as religiões, propriamente dito, essas vão desaparecer por completo. Por quê? Porque não vai existir a espiritualidade, o conhecimento será a mesma coisa. Não vai ter mais essa distinção. Ela vai desaparecer. Então, as religiões também vão desaparecer porque, queira ou não, a religião é uma forma de controle. É uma forma de subjugar outras pessoas através de poder. Então, você influenciar e controlar outras pessoas. Então, isso tudo vai desaparecer. E outra, eu controlo. Então, você faz outro dogma, você não deixa as pessoas expandirem. Isso fica naquela redoma, e a pessoa não consegue expandir o conhecimento. Então, é uma forma de controle. Isso foi muito utilizado pelos jesuítas, assim, para controlar a igreja católica, formar juntamente com o grupo quimera, né, quimera, para subjugar as pessoas, subjugar governos, controlar países e governos. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso daí. E assim, abrir a mente, toda religião é uma forma de meditação. Então, se você é católico, continue rezando sua ave maria, o pai nosso, se você é evangélico, o pai nosso, se você não tem religião nenhuma, contemplando a natureza, não tem problema nenhum, da forma que você mais se sentir à vontade, que você tiver mais afinidade. Isso, independente. Então, o importante é que você pratique a meditação, independente que seja. Uma vez, uma pessoa perguntou para mim assim, e dizem os ateus, como que fica? Eu acho que o ateu, sim. Se a pessoa procura o conhecimento, automaticamente ela vai buscar, ela vai entender a divindade. E outra, a divindade não precisa de reconhecimento. Existe aquela ideia, essa é uma ideia humana, atrasada, obsoleta, que isso tem que superar, que faz parte da nossa programação mental, que o ser primordial precisa ser reconhecido. O ser primordial não está nem aí ser reconhecido. Jesus não está nem um pouco preocupado em ser reconhecido, não, porque você tem que me reconhecer, porque eu sou Jesus, eu sou Maria, se você não me reconhecer, você vai para o inferno, isso é uma mentalidade retrógrada. Vamos, eu vou dar um exemplo para vocês, vamos supor que a pessoa é islâmica, hindu, ou um judeu, não sabe nada de Jesus, mas ele tem o amor crístico. Segue os ensinamentos de Jesus, na prática, esse sim reflete Jesus. você pode reconhecer Jesus quanto quiser, mas se você não reflete o amor crístico, você jamais, você não é um cristão. Então vamos mudar essa mentalidade, porque esses seres, eles não querem ser bajulados. A gente que acha que Deus, o ser primordial é um velhinho lá, cheio de baixa autoestima, muita baixa autoestima, e ele precisa ser bajulado pelas suas criaturas. Deus, sua mentalidade é uma mentalidade para a programação mental dos arcontes, abandone isso, isso não existe, não é verdade, Vag? Olha, meu sogro e minha cunhada são ateu, e eles respeitam a Karen, que é ufóloga, recebe canalização dos actorianos, eu sou espiritualista, mas sou médio, né, e eles me respeitam muito, e às vezes a gente conversa, eles não criticam nem nada, pelo contrário, eles vão estudar, e eles querem preto no branco, né? Sim, eu acho assim, meus amigos, existem vários caminhos para despertar da consciência, e esse caminho está aberto também para os ateus, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, é a despeito de crenças, crédulos, qualquer coisa, está aberto para todos, para todos, a ascensão espiritual está aberta para todos, para todos, não tem um pré-requisito, ah, você tem que ser cristão, ah não, você tem que ser islâmico, não, não existe esse pré-requisito para a transição planetária, ah, se for ateu, não tem chance nenhuma, não existe isso, né Wagner, isso realmente não existe. Realmente não. Denis, eu sei que a live está maravilhosa, mas, eu tenho que fazer janta, como eu falei, eu tenho que fazer uma janta para minha esposa daqui a pouco, porque... É que eu falo, o estômago começa a falar, começa a conversar com a gente. É, não, ela já mandou mensagem aqui, ela falou, estou com fome, amor, o que você vai fazer para mim? E lógico que... Somos dois então, somos dois, somos dois. Tem que cuidar, eu queria que você... Eu queria que você faça suas considerações finais aqui? Isso, deixasse suas mensagens, deixasse suas redes sociais, deixasse sua energia. canal aqui, nós temos, você pode escrever, essa live eu posso colocar no meu canal, já vou perguntar para você. Não, pode à vontade, pode à vontade. Vou postar no meu canal. Você já faz parte da TV Galáctica, a gente vai conversar e vamos fazer mais live, a Karen já falou aqui para mim, quero fazer uma live com o Demis, então... Maravilha, maravilha. Que bom, que bom, que bom, essa troca de energia foi maravilhosa. Olha, grato, gratidão por essa troca de energia, esse intercâmbio aqui, do canal Mundo Secreto com o canal TV Galáctica, foi fantástico, foi maravilhoso, tá? Assim, vocês já moram no meu coração, então foi uma relação, assim, amor de, amor à primeira vista, vou colocar assim, então foi muito bom, esse entrosamento foi maravilhoso, parece que a gente já se conhece há muito tempo, foi até impressionante. A gente já se conhece há muito tempo, então, olha, se inscrevam no canal Demis Viana, se inscrevam também no canal aqui, na TV Galáctica, do Wagner, que foi um trabalho maravilhoso, no canal Demis Viana Mundo Secreto 2, e o canal Demis Viana com, é, é, Mundo Secreto com Demis Viana e Eliette Viana, também é um outro canal que nós temos. E o nosso, nós também temos o Telso Telegram, né, que é arroba Demis Viana, você vai entrar no meu privado, tipo, no meu privado, vou te encaminhar para o grupo, por que eu faço isso? Para evitar perfil fake, que infelizmente ocorre, então a gente aprende, né, com a experiência, a proceder dessa maneira. E também no Facebook, tá, no Facebook também, contra a página Demis Viana Mundo Secreto. Muito obrigado, muito obrigado, gratidão, gratidão, e um beijão no coração de todos os nossos espectadores, tanto do canal da TV Galáctica, quanto do canal Demis Viana Mundo Secreto. gratidão e até mais. Wagner, quiser falar alguma coisa também, fique à vontade. Pessoal, eu quero agradecer... Pessoal, eu quero agradecer a todas as redes sociais, a todas as plataformas, a plataforma do YouTube, do Facebook, do Instagram, que nós estamos também tudo ao vivo, tá? Eu quero agradecer a vocês que deram um like, se inscreveram no canal, quero agradecer a você, Denis, em nome da TV Galáctica, em nome da minha esposa, Karine Rodrigues, gratidão, dos ouvintes da TV Galáctica, em nome desse povo maravilhoso, eu já amo cada um de vocês do seu canal, já amo vocês todos, um abraço, um beijo no coração, durmam com Deus, gratidão, meu amigo, gratidão muita. A recíproca é verdadeira, pode ter certeza. Sempre bem-vindo aqui, com muita luz, diz que a gente tira um óculos, né? Pra olhar bem no olho, e falar assim, olha, eu gostei muito da sua presença aqui na TV Galáctica, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito gratidão mesmo do coração. Até mais, então. Tchau, tchau. Eu deixei o link do curso da Karine gratuito aí no chat, tá? Tchau, pessoal. Valeu.